A reportagem escolhida mostra a história do Kiko, o macaco prego adotado por um ambulante de Santos. O bichinho é tratado como filho, tem certidão de nascimento, fralda, mamadeira e dois viveiros. Mas para adotar um animal como este, é preciso estar dentro da lei e juntar bastante dinheiro. Porque fica caro, viu? Juliana Dariva vai contar para a gente. Balança. Este é o Kiko, um macaquinho de 4 anos que é tratado como um filho por este ambulante de Santos. Sempre, desde criança, eu sempre fui em zoológico, sempre fui louco para o macaco, o circo, ia no circo somente por causa do macaco. Aí foi quando eu descobri que tinha um lugar que poderia vender, você poderia ter ele legalmente, né? E fui ajuntando dinheiro, porque ele não é barato, ele é bem caro, fui ajuntando dinheiro até conseguir o meu sonho. Pausa para trocar a fralda e repor as energias. Em instantes, ele volta a brincar. O playground aqui é grande, são dois viveiros espalhados pela casa. Essa casa eu moro hoje em razão a ele, né? Pelo espaço, por causa de ter um viveiro na frente e um atrás, né? Então, essa casa eu escolhi, eu aluguei essa casa especialmente para ele, né? Pensando nele. Até na hora do banho, ele faz graça. E essa simpatia toda encanta os moradores da região. O Kiko já é popular aqui na rua. Todo mundo passa, brinca, todas as pessoas que vêm aqui no Marapé de fora passam. Olha, vamos ver o macaquinho. Eu passei, a minha irmã mora em São Paulo, eu trago ela. Vamos ver o macaquinho ali, ela vem, olha. E o que você acha dele? Ah, é uma graça, ele. Se eu quiser, vamos dizer, se eu quiser passear na praia, eu tenho que ir assim, sem pressa, porque para você andar 300 metros é muito complicado. Toda hora param, toda hora... E ele é sempre elétrico assim? Sim, sempre, sempre. Vamos ver se o Kiko está com fome? Eu não posso perder essa oportunidade, né, gente? Vem. Vem. Vamos ver. Olha que coisa fofa. Mas se você achou o Kiko uma fofura e ficou com vontade de adotar um macaquinho, é preciso tomar muito cuidado para não incentivar o tráfico de animais silvestres. Para adquirir primatas legalmente no Brasil, é preciso que eles sejam nascidos em cativeiros autorizados pelo Ibama. Assim que eu consegui juntar o dinheiro, liguei para o criador, né, marcamos o dia, fui de carro até lá, aí ele fez toda a documentação de transporte, para você transportar ele você tem que ter uma autorização, né, do Ibama. E assim que eu cheguei aqui na volta, eu tive que comunicar que ele chegou tudo bem, tudo, o endereço, o local. E foi, não deu muito trabalho não, só mais a viagem mesmo. Um filhote custa em média 50 mil reais e em cativeiro podem viver mais de 50 anos. Ele é um animal que dá muito trabalho, precisa muito da sua atenção, fora os custos, mas principalmente a sua atenção, né, porque você não pode viajar para qualquer lugar, né, qualquer lugar que vão aceitar ele, a deixar. Você não pode deixar com a sua vizinha com nada para cuidar porque ele é muito temperamental, ele vai gostar da pessoa ou não. Tem vários fatores, então tem que, assim, tem que ter certeza do que realmente quer isso. Quase terminou a reportagem ali, porque ele foi no microfone, foi na Juliana da Riva. Vale lembrar que o Maurício aqui, ele adotou esse macaco, mas no sentido figurado. Na verdade, ele comprou no único lugar que pode vender esse tipo de animal, com toda a documentação, tudo legalizado. E você viu que não é barato não, mas a alegria que o Kiko traz para ele, né, para o Maurício, amigo do Eduardo, grande amigo nosso também, é muito grande essa alegria, né. E ele conseguiu comprar, realizar esse sonho de ter um pet diferente, mas seguiu todos os trâmites que são legais para poder criar um animal silvestre como esse. E vale ressaltar novamente que o animal, para ser comprado, ele precisa ter nascido em cativeiro, né, para ser criado em casa. É um pet diferente que adorou a Juliana da Riva, que ela ficou toda apaixonada pelo Kiko. Que bacana, né.